Uma reportagem exclusiva do UOL falando que o governo Bolsonaro provocou um calote histórico na Caixa Econômica com medidas para tentar vencer Lula nas eleições. A Caixa queimou reservas na reta final do governo Bolsonaro e registrou esse calote bilionário. O banco liberou mais de 10 bilhões e meio de reais para quase 7 milhões de pessoas por meio de duas linhas de crédito. Os dados obtidos pelo UOL reforçam a suspeita de uso da Caixa Econômica para tentar favorecer Bolsonaro nas eleições. Coloca aqui para mim a manchete para a gente mostrar. Esse é um conteúdo do UOL Prime que traz os dados em relação ao calote bilionário que aconteceu no governo Bolsonaro na Caixa Econômica Federal. O governo Bolsonaro criou em 2022 por medida provisória uma linha de crédito para pessoas com nome sujo e outra de empréstimos consignados ao Auxílio Brasil. E até a eleição o banco estatal liberou 10 bilhões e 600 milhões de reais para 6 milhões e 800 mil pessoas. E toda essa aventura eleitoral, assim considerada por alguns analistas, custou a queima de reservas do banco, da Caixa Econômica. A gente tem um vídeo justamente para mostrar um pouquinho sobre esses números da Caixa Econômica Federal. Como Bolsonaro usou a Caixa Econômica como arma para tentar se reeleger em 2022? Dívidas, recuos e o silêncio da instituição mostram como uma aventura eleitoral levou o banco a um calote histórico. Disputar o voto do público de baixa renda com Lula era um desafio para Bolsonaro se reeleger em 2022. Em uma de suas tentativas para virar o jogo, ele encerrou o Bolsa Família do petista e o substituiu pelo Auxílio Brasil. Mas o efeito foi modesto. Bolsonaro então decidiu aumentar a aposta e contou com a ajuda do amigo Pedro Guimarães, que era presidente da Caixa Econômica Federal e cavava um espaço na campanha para se tornar candidato a vice-presidente. Meus agradecimentos ao Pedro, presidente da Caixa Econômica Federal. É um grande amigo, um grande parceiro. Com essa parceria, Bolsonaro assinou duas medidas provisórias que criavam novas linhas de crédito para famílias pobres. A primeira a entrar em vigor foi o Sim Digital, que emprestava dinheiro para pessoas endividadas. O programa foi um estouro de procura. Em um único dia, mais de 50 mil contratos foram assinados. O maior número já visto pela Caixa até aquele momento. Vamos lá, a gente já está em contato com a Amanda Rossi, responsável por essa reportagem. Olá, Amanda. Bom dia, seja bem-vinda. Parabéns pelo trabalho. Bom dia, Fabiola. Vamos lá, vamos entender. Acho que a grande novidade, essa questão do calote, a Caixa Econômica, que sempre foi uma referência dentro das empresas, vamos colocar assim, do governo, e um banco estatal sempre com muitos lucros e com a questão financeira sempre em ordem. Como é que ficou esse calote deixado pelo governo Bolsonaro? Que calote é esse, Amanda? Bom, esse calote é algo que a gente está descobrindo agora, né? A gente mostra pela primeira vez na reportagem do UOL que esse programa, o Sim Digital, que foi uma das duas linhas de crédito que Jair Bolsonaro assinou em março do ano passado, voltado para o público de baixa renda, que era onde ele tinha maior dificuldade eleitoral. Uma dessas linhas de crédito é o Sim Digital, que foi uma linha de crédito muito arriscada, tanto que só a Caixa Econômica topou participar, mostra esse vínculo muito grande entre as medidas do então presidente Bolsonaro e a Caixa Econômica Federal. Então, só a Caixa topou participar e ela emprestou um volume muito grande de dinheiro para pessoas que já tinham nome sujo. Então, eram pessoas que já tinham feito empréstimos em outros bancos, não pagaram, e ali, há meses da eleição, passaram a receber outros créditos. Era uma política de microcrédito, então créditos de 300 até mil reais, que você pegava com alguns cliques no celular. Uma distribuição de uma forma muito simples, foi uma procura muito grande. E a gente está vendo agora que a inadimplência dessa linha de crédito chegou em um patamar impressionante, de 80%. Então, isso quer dizer o quê? Que a cada mil reais que a Caixa emprestou, 800 não foram pagos. E agora a gente tem um calote bilionário na Caixa, que não vai ser pago só pela Caixa, que já seria algo preocupante, porque a Caixa é um banco estatal, então é de interesse de todos os brasileiros que as contas da Caixa estejam bem, estejam sadias. Mas esse calote não vai ser pago só pela Caixa, porque na arquitetura que foi desenhada nessa medida provisória do Bolsonaro, houve a criação de um fundo garantidor com dinheiro do FGTS, o fundo de garantia por tempo de serviço de todos os trabalhadores assalariados, que para custear esse calote. Então, a partir de agora, a partir dos próximos meses, a gente vai ver o uso de quase 2 bilhões de reais do FGTS para arcar com esse calote bilionário na Caixa, e uma outra parte do calote de cerca de 600 milhões de reais vai ser arcada pela própria Caixa. E para piorar, para implementar essa política e também a outra política de crédito que o Bolsonaro assinou no mesmo dia, que é o consignado do Auxílio Brasil, que também teve um caráter fortemente eleitoral pelos dados que a gente conseguiu abrir da Caixa, porque todas essas informações são mantidas em sigilo pela Caixa até hoje, mesmo com a mudança do governo. Então, com esses créditos e outras políticas de aumento de crédito da Caixa em ano eleitoral, o que aconteceu com o banco foi uma queima das reservas e a Caixa chegou a um patamar de risco em um dos indicadores de risco jamais visto. Então, é uma situação que gerou um calote histórico que vai ser custeado em grande parte, na maior parte, pelo FGTS, outra parte vai ser prejuízo da Caixa e também custou essa queima das reservas do banco e o banco atingindo um nível de risco que nunca antes tinha sido visto para um banco estatal.